Ana Beatriz Napoleão, de 19 anos, foi vítima de homicídio na cidade de Giparaná após uma confusão com uma colega. Conforme relatos de pessoas que estavam no local, a polícia foi chamada para conter a confusão. Minutos depois que a guarnição saiu, iniciou-se a briga novamente e a viatura teve que retornar. Assim que a guarnição voltou, se deparou com a adolescente de 16 anos, sobre Ana Beatriz, desferindo vários golpes de faca na cabeça da vítima. Imediatamente, os policiais entraram em ação e retiraram a adolescente de cima da mulher, que foi encaminhada à UPA do 2º Distrito pela própria guarnição. Devido à gravidade dos ferimentos, Ana Beatriz não resistiu e morreu ao dar entrada na sala de emergência. A briga que resultou em morte está relacionada a um suposto envolvimento do marido da adolescente com Ana Beatriz. A adolescente foi apreendida.